Olha o que acabou de chegar aqui em casa Aí, eu acho que é a pizzaria mais incrível do universo da galáxia do mundo, na moral Você é linda, mais que demais Você é linda sim Onda do mar, do amor que bateu Put your lips next to mine, dear Won't you kiss me once, baby Just a... Eu quero que não faça nada Só me dedicar e rolar com você Ah, 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 ah Ah, ah, ah Olha como tem essa palma nessa hora May you not find me again May it won't be long One of these days One of these times I'll hear your voice You're gonna say How much you've missed me You'll walk down this door Seja jantar Seja voltando Seja jantar In, it won't be long One of these days I'll hear your voice Oh E Fernanda Uh 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 Um Uh Uh I want your eyes And now Come Karen You're leaving Go fill my heart As the man behind the counter, to the woman who has come in, she is shaking her umbrella. And I look the other way, as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them. And instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking, it was no one I had heard of. And I'm turning to the horoscope, and looking for the funnies, when I'm feeling someone watching me. And so I raise my head. I love you. Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Eu queria ter uma casinha pra plantar de varanda Um pintar e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar pela cidade À procura de amizades Vou seguir na multidão Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Uma casinha branca de varanda Um pintar e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Tem uma casinha branca de varanda Um pintar e uma janela Um pintar e uma janela Para ver o sol nascer Um pintar e um pintar e pra colher Um pintar e pra colher Um pintar e um pintar e pra colher Música Música Música